Sky, dê oi pro stream Olá, Fadiada Mano, o Sky tá brasileiro já, viu Sério, esse cara é doente mental, velho Próximo split, veremos você destruindo o CVL Eu confio, pô, eu também confio, mano O time que a gente tá agora tá dando muito bom, velho Eu tenho AP Se eu posso? Sim, eu posso Só eu? Acho o Syndra como ADK É lixo? Não, não é lixo, velho Depende do jeito como você joga, mano Mano, olha o Jovironi, mano Se liga no Jovironi Aí, AK aqui tá... Tá lindo, hein, pai 10, 10, padrinho Música 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 Cê é só o que? Ah, o que? Eu sempre sou solo aqui Eu sei, você é muito boa para eles Ele é morto Quem é morto? Ali é morto Oh, olha, olha Nós podemos matar ele Em dois segundos eu tenho stun, ok? Pode... Ah, isto... Shabalabalabalabala! O Flas não vai ignite. Yasuo! Ainda bem que Sindre é fraco no bot, né? Ainda bem, né família? Puta merda. Moleque! Tô lembrando aqui o Shabula, o Shabula tava comunicando com Sky um dia. O Gregas não o que? Oh! O Shabula falou assim, I break the piss toro for you! O Dp estouro foi ótimo de vai, cara, achei demais o Bixen, tô ligado. Nós perdemos o jogo. Por quê? Porque eu perdi o canal. Se eu perdi o canal, nós perdemos. Armei! Eu estou vindo. Ele tem flash? Eu estou aqui, eu estou aqui. Você pode trade, você pode trade agora. Arsada! Qual o app que o Lee está usando? Mano, as vezes o nego fala assim, mano, app, velho. Que porra é essa? App é aplicativo, mas qual o aplicativo do LeeSync? Que porra é essa? Não faz sentido. Oh. Eu vou morrer. Mas eu tenho um. Nós podemos vencer, nós podemos vencer. Go, go, go. Vamos lá. Boa. Olha meu dano. Oh. Não é muito. Olha meu. Filho de uma puta. Aqui é a live do cara que fatia os caras, le. Aqui mesmo, cachorro. Titã, tem muita discrepância de D1 pra Challenger. Pô, com certeza, velho. Pra mim, D1, sei lá, que D1 do Brasil é outro nível. E não é nível pra bom, não, velho. Podemos fazer Barron? Eu acho que sim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Gregor não tem ulti. Então, eu acho que podemos fazer algo. Mano, quebra a pink, jovem. Caralho, quebra a pink? Mano, eu não consegui dar dano, velho. Por que a gente não quebrou a pink, velho? O cara botou a pink na nossa cara. O Gregor tem um nerf. O Zile é um nerf. Sim, eu sei. O Yasa é um nerf. Sim, ele também tem um nerf. Nice. Ah, como? De novo. Ok, perdemos esse jogo. What the fuck? What the fuck? Ah, não. I have Zhonya. Look, Gragas. Gragas é dead. Maybe I can. 2 segundos. Não tenho não, não tenho mana. NICE. Boa. DeExANTou. Iã, zer. 10 chicos assim. Olha pra mim. Ah, eu errei novamente. Boa, boa. Yasu, Yasu, Luki, Yasu. E Jax, 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 Jax. Jax, 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 Jax. Eu vou. Eu tenho Zonyas, eu tenho Zonyas. Se ele pede pra mim, eu tenho Zonyas. Boa, nós matamos. Ele não tem ulti, ele não tem ulti. Nós matamos? Boa! F***ing forte! F***ing forte! F***ing forte! F***ing forte!